Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar a respeito de alimentação no diabetes. Então vem comigo! O Jamil me fez a seguinte pergunta. Doutor, eu tenho 45 anos, sou diabético há 5 anos e a cada consulta que eu vou no médico, eu sou introduzido um remédio novo para o diabético. Atualmente já tomo 3 remédios e nunca minha glicose está boa. Tenho muita dificuldade em entender o que posso me alimentar. Já fui para vários nutricionistas e cada um me passa uma dieta diferente e eu fico muito confuso. Me sinto cansado e tenho dificuldade para fazer exercício. O que fazer para melhorar meu diabetes? Jamil, isso é a dúvida de muitos diabéticos. Aliás, a alimentação, a grande verdade é que não existe um único caminho. Existem vários caminhos para você obter a melhora do seu diabetes. Por isso que a cada nutricionista que você vai, um nutricionista tem uma linha diferente e te passa uma dieta diferente. Porém, não há dúvida que bons hábitos alimentares e atividade física faz parte de qualquer tratamento do diabetes. Primeiro, para poder te ajudar a responder essa pergunta, eu quero te mostrar como que é que você vai controlar a glicose. A glicose, ela controla através da insulina. A insulina, a insulina é um hormônio que é liberado com a alimentação, principalmente com o consumo de carboidratos. A insulina, ela se liga no receptor da insulina e transloca um transportador chamado glute, que vai entrar a glicose para dentro da célula e isso vai fazer baixar a sua glicemia. O que ocorre no diabetes? Lógico, simplificadamente, ou tem diminuição da secreção de insulina por falta de insulina, aí não se liga a insulina no receptor e não transloca o glute, que é esse transportador de glicose, ou porque a insulina age mal, que provavelmente é o seu caso, que a grande maioria dos diabéticos que estão acima do peso, que tem resistência insulínica, não é por falta de insulina, e sim porque a insulina não age direito. E aí, a hora que se liga no receptor, ela não tem uma ação efetiva e não transloca esse transportador para botar a glicose dentro da célula. A boa notícia para você é que não só a insulina consegue transportar esse receptor para entrar a glicose dentro da célula. O exercício físico é um estímulo que faz você fazer a translocação do glute, como eu estou mostrando aqui nesse slide, porque ativa uma via metabólica chamada AMPK, e faz entrar a glicose dentro da célula independente da insulina. E qual a nossa preocupação com o diabético que não consegue controlar a glicose? É que essa glicose alta vai gerando efeitos metabólicos ruins para a sua saúde, como aumento de estresse oxidativo, aumento de inflamação e aumento de glicação. E tudo isso vai gerando complicações como aumento do risco de entupias artérias, aumento do risco de doenças renais, aumento de doenças cardiovasculares e de neuropatias, ou seja, complicações indesejáveis que vão gerar uma piora da qualidade de vida e um aumento do risco de mortalidade. Por isso que cada vez que você vai no seu médico, sua glicose não está boa, é adicionado um medicamento a mais no intuito de você tentar melhorar a sua glicose. Mas logicamente o mais importante, não que aumentar o remédio não seja uma estratégia fundamental, no seu caso que a glicose não está boa, é você melhorar os seus hábitos, melhorar a sua alimentação e praticar exercício regularmente. Como eu mostrei para você, a atividade física, ela age independente da insulina para botar a glicose dentro da célula. Então ela funciona como um remédio para você. E esse efeito, ele já tem uma duração de 24 horas. Então eu recomendo que você faça um pouco de atividade física todos os dias, pensando que isso é um remédio, um tremendo remédio para controlar a sua glicose. E como eu mostrei para vocês anteriormente, a glicose alterada gera muito estresse oxidativo. E estresse oxidativo destrói a célula, destrói o DNA, oxida a gordura, entope as artérias, lesiona o nervo. Isso aumenta o risco de complicações. Então na minha visão, a principal forma de se alimentar do diabético é uma alimentação muito rica em antioxidantes, porque isso vai ajudar a combater o estresse oxidativo que naturalmente ocorre no diabético. O que são alimentos ricos em antioxidantes? É tudo que é colorido à natureza. Vegetais, legumes e verduras. Frutas também. Faça uma ressalva que fruta contém frutose e no diabético é moderado, porque pode sim, o excesso de frutas pode piorar a glicose. Mas isso não quer dizer que não faça parte do cardápio com moderação e bom senso. Os estudos têm mostrado que todos nós devemos comer de 5 a 9 porções de vegetais, legumes e verduras por dia. E frutas também. Logicamente, no diabético, a proporção tem que ser maior de verduras em relação a frutas. Isso eu considero como regra número 1 de uma alimentação saudável. Porque, além de te ajudar no controle da glicose, ter a base alimentar de vegetais, legumes e verduras e frutas em moderada quantidade, justamente vai te ajudar a combater esse estresse oxidativo que naturalmente ocorre no diabético, que leva às temidas complicações do diabetes. Para o controle da glicose, como eu falei para vocês, não existe um único caminho. Porém, eu considero muito importante que o diabético diminua o consumo de carboidrato. Principalmente aqueles carboidratos que sobem rapidamente o açúcar no sangue. Como, por exemplo, doces, massas, pães, bolos e principalmente industrializados, que geralmente são aditivados com açúcar. Como, por exemplo, refrigerantes, biscoitinhos, bolachinhas. Isso é o que mais precisam tomar cuidado. E quando comer carboidratos, comer carboidratos complexos, com menor índice glicêmico. Ou seja, que eleve mais lentamente o açúcar no sangue. Como, por exemplo, os carboidratos de raízes, tubérculos, das frutas. E tomar cuidado, mesmo assim, tomar cuidado com o excesso do consumo desses alimentos. Porque mesmo que eles sejam de menor índice glicêmico, se você comer muito, a glicose vai subir devido à quantidade do alimento ingerido. Deve-se consumir gorduras boas, como, por exemplo, as gorduras das castanhas, do abacate, a gordura do peixe, a gordura do azeite de oliva. E proteínas de qualidade. Tomar cuidado com o excesso de proteína. Por exemplo, de carne vermelha. Não que carne vermelha, na minha opinião, faça mal. Mas o excesso, sim, faz mal. O excesso de gordura saturada pode fazer mal para a saúde. E tomar cuidado com o consumo de gorduras ruins. A pior gordura que tem é a gordura trans, a gordura dos industrializados. E as gorduras de fritura, principalmente em óleos vegetais. Aliás, nenhuma fritura é saudável, não é mesmo? Tomar cuidado também com o excesso de consumo de carne vermelha. A gordura saturada em excesso pode fazer mal, sim, para a sua saúde. Outra situação que eu quero chamar a atenção, que o diabético, principalmente na sua idade, tem muita tendência de ter deficiência de testosterona. E a testosterona baixa já se provou piorar a ação da insulina e provocar mais obesidade, gerando um ciclo vicioso da piora. Então, sugiro você checar os seus níveis hormonais e, se necessário, fazer uma refusão que vai te ajudar. Tanto na disposição para você fazer atividade física, como eu mostrei para você, atividade física é um remédio para você. Como também podendo te ajudar na qualidade de vida. e até mesmo no controle da glicose. Então, relembrando, pessoal, não existe um único caminho na alimentação para melhorar o diabetes. Na minha opinião, o mais importante é você consumir muito vegetais, legumes e verduras, de 5 a 9 porções por dia. Os estudos já mostraram que quem consome isso tem menos doença, inclusive diabetes. Tomar cuidado com os carboidratos que sobem rapidamente o açúcar. São carboidratos de alto índice glicêmico. Geralmente, açúcar, farinhas e industrializados. Quando consumir carboidrato, consumir carboidratos mais de baixo índice e médio índice glicêmico. Carboidratos complexos. E consumir gorduras boas e sempre fazer atividade física. Monitore seus níveis de testosterona, que na sua idade pode ser que você esteja com deficiência. Até a próxima e muito obrigado!